E aí pessoal, hoje é 10 de maio de 2020, hoje se comemora o dia das mães. Então antes de continuar o vídeo aqui de fato, parabéns a você que é mãe, parabéns a você que é mãe de coração, mãe biológica, para você que é tia, mãe e também para você que faz papel de pai e mãe e vice-versa, tá bom? Parabéns pelo seu dia e mesmo hoje, domingão, dia das mães, eu resolvi aqui fazer esse conteúdo para você, trazer essa informação para você que não sabe e também o motivo principal é questionar, fazer com que você reflita, pense por conta própria, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no seu YouTube que você gosta, no jornalista, enfim. Pense, coloque a sua cabeça para pensar, busque informação, não acredite em todas as coisas e chegue até você. Então esse vídeo que eu vou trazer para você é sobre a doutrinação nas escolas. Eu não vou trazer a matéria na íntegra, essa matéria está no Conexão Política, então se você quiser ver a matéria mesmo, de fato, completa na íntegra, vá lá, eu vou deixar o link na descrição aí, na caixa de informação, é sobre a doutrinação e o porquê que eu trouxe essa matéria aqui para compartilhar com você. Diz o seguinte, em meio desse problema na saúde que estamos passando, mãe denuncia a tentativa de doutrinação política em atividade na escola contra o presidente Bolsonaro. Aqui diz que mais uma acusação de doutrinação escolar ganha proporção nacional no Brasil. Desta vez o caso aconteceu no município de Serra, no Espírito Santo. Ariadne, mãe de três filhos, veio a público para denunciar uma tentativa de doutrinação política na escola que uma das filhas estuda. A Júlia, de dez anos, que custa o quinto ano do ensino fundamental na escola, na escola Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa, na Serra, no Espírito Santo. Segundo a mãe da garota, durante esse período de problemas que estamos passando aí, a escola tem dado continuidade às atividades por meio da internet. Diversos exercícios têm sido passados pela escola para que os alunos não sejam prejudicados durante esse problema que estamos passando. Contudo, segundo a Ariadne, um dos exercícios veiculados pela escola trazia a temática dos impactos do problema de saúde que estamos passando na vida social do país. Enunciado, manda a charge, abordava o diálogo entre dois personagens que associavam a gravidade desse problema ao do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí, vou mostrar para você aqui, essa primeira parte que diz o seguinte, não sei se você consegue ver, ler, porque eu não consigo dar um zoom, mas eu vou dizer o seguinte, o primeiro personagem diz o seguinte, para o Brasil vencer esse problema da saúde, primeiro vai ter que vencer, vai ter que vencer outro problema aí, outro xingling aí, tão mortal, tão mortal, o Bolsonaro. O segundo personagem diz imediatamente, tá? Aí, como eu disse, se você quiser ver a matéria completa, eu vou deixar o link aí na caixa de informação, aí você fala, ah, mas se não é para trazer a matéria completa, para que você coloca num vídeo aí dizendo que vai trazer a informação? É como eu sempre digo, assim, o canal aqui não tem a intenção de simplesmente trazer matéria, é somente trazer algum tipo de informação e debater, expor minha opinião aqui e fazer, de repente, você pensar também em algo que você, de repente, estava por fora, ou algo que você pensava de uma forma, você passa a pensar de uma forma diferente, enfim. Quando eu vi essa matéria, e o motivo que eu resolvi trazer aqui, mesmo assim, num dia de feriadão, domingo, dia das mães, foi porque eu lembrei de algumas pessoas, assim, colegas, parceiros da direita, que fica com esses problemas de pessoas da direita ocuparem cargo público. Quando alguém ocupa cargo público, é atacado. Ah, mas aí está fazendo igual o esquerdista, ah, mas está fazendo igual o petista e tal. Eu lembro disso aí, opa, desculpe, eu lembro disso aí, que, assim, o Diego Roca, em parceria com o senhor Nando Moura, ele tentou assassinar a reputação da Paula Mareza e da Camila Abdo, por quê? Camila Abdo trabalhava como assessora parlamentar, né, trabalhava como deputado aí, na Arleje, se eu não me engano, me corrigem, eu imagino que ele é na Arleje, e a professora Paula Mareza é concursada lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, né, expôs o salário dela, que ela ganhava, então, deu um problema gigantesco, principalmente para a Camila, porque a Camila Abdo, para não prejudicar o seu patrão, ou seja, a pessoa que a trabalhava, o deputado, ela resolveu pedir exoneração. Ela deixou um carro que ela recebia lá, pela divulgação do Roca, 5X, por exemplo, ela passou a fazer freelancer, trabalhar, né, trabalhar no YouTube, fazer freelancer, e abriu mão do serviço, a renda fixa, né, que era garantido, quando o seu trabalho prestado não era um funcionário fantasma lá, ela trabalhava, ela trabalhava no gabinete do deputado, porque as pessoas que se dizem da direita, e essas pessoas, eu até peço desculpa, não, né, não são da direita, eu comecei o vídeo falando pessoas da direita, mas não são, são pessoas que são da New Left, da Nova Esquerda, são progressistas, rancorosos, que atacou essas duas pessoas, então, quando eu vi essa matéria aqui, eu me lembrei disso aí, cara, você precisa ter consciência, falar assim, ah, não, mas você, então, vamos supor que amanhã ou depois eu trabalho na Secretaria Municipal, aqui de Goiânia, ou estadual, aí quer dizer, por eu combater o sistema podre, a forma de que o sistema está, isso quer dizer que eu não posso trabalhar, eu não posso ocupar o espaço, se você pensa dessa forma, você pensa errado, tá, você pensa errado, você pensa muito atrasado, porque a esquerda tomou o poder, não só no Brasil, mas no mundo todo, não foi, antigamente, pessoal, antigamente, a esquerda fizeram, ou fez as suas revoluções, através das armas mesmo, impunham de pressão, de muitas vidas ceifadas, muitas pessoas sacrificadas bastante, hoje, a forma, a tática da esquerda mudou, é aquela que ele fala assim, que abandonou, digamos, o meio, o método do Marx, de Karl Marx e adotou o doutor no Gramsci, tá, então, por isso eu falo Gramsciismo, que através da cultura, através de ocupar os espaços, e nada mais justo do que Paula Marisa, Camila Ábido, que são pessoas que conhecem a malandragem, porque está por dentro, são pessoas informadas, eu falo essas duas como exemplos, mas tem vários, tem Bia Kicis também, tem a Valéria Bernardo também, tem a Fabiana Barroso, isso, sua mulher, lá que eu estou falando, mas também tem homens aí, tem o Bernardo Kicis, que eu acho um cara, nota sete e meio para cima, porque ele poderia sim, eu acho que ele é do Sul também, do Paraná, não me engano, ele poderia entrar para a política, mas se ele entrar para a política, vai vir pessoas com esse argumento, e pessoas mesmo da esquerda vão argumentar, que o Bernardo, por exemplo, supondo, ele se propôs a um cargo eletivo, que ele estava querendo só isso, assim como as pessoas falam, que fulano de tal vende livro, que Paulo Amarisa vende livro, essa crítica que as pessoas fazem, por o Bernardo vender livro, o Paulo Amarisa vender livro, outra pessoa da direita vender livro, essa crítica é mais, é no sentido de enfraquecer, porque é somente através da cultura, não só lendo, que só ler também não adianta, ser racional, você fazer um debate racional, com pessoas que usam emocional, seja a esquerda, não vale nada, mas voltando à questão do ocupar o espaço, as pessoas têm que ocupar o espaço, por que não? A Camila não pode ocupar espaço, por que não? A Paula Amarisa não pode ocupar espaço, ou você acha que existiu um projeto, que essa escola sem partido, que acabou, que nem vejo mais falar disso, vamos supor que entra, de alguma forma, volta a essa discussão, mesmo que existe um artigo, uma lei que fala assim, não, não pode, tem que ter escola sem partido, você acha que a esquerda vai deixar de agir? É lógico que não vai, o que precisamos fazer, pessoal, é usar a mesma arma da esquerda, não falo na questão da sujeira, não falo, não digo ser covarde, igual os métodos da esquerda, mas você precisa sim, utilizar os mesmos métodos, a arma da esquerda, no sentido de que? Ocupar espaço, porque da mesma forma, que essa professora aqui, essa professora, essa escola, está doutrinando as crianças, contra o presidente, tem várias e várias, centenas de escolas, no Brasil, doutrinando também, contra o Bolsonaro, e centenas e centenas, de professores aí, petista, pistolista, pessoas que nem tem ligação, com o partido político, igual eu não tenho ligação, com o partido político, mas estão aí, doutrinando as suas crianças, qual a melhor forma, de você tratar isso? É, sim, apoiar, debater, apoiar os parlamentares, os líderes, que apoiam, esse projeto, de escola sem partido, sim, só que, no mesmo tempo, você tem que, enquanto não se, não se, não, não vai adiante, esse projeto, escola sem partido, você precisa, também, entranhar, dentro, da máquina, da máquina do governo, do governo, você precisa, tomar espaço, se você, você precisa se preparar, e tipo assim, dar um empurrão, no esquerdista, e ficar no lugar dele, até um professor esquerdista, você tem vontade, de ser professor, professor, se forme então, como professor, e ocupe espaço, daquela pessoa, você quer ser um, você acha que um juiz, um promotor, é, é, é socialista, é, são defensores da vida, da sociedade, então, você se prepara, estude, não só, intelectualmente, mas, politicamente, para enfrentar, essas pessoas, e, tipo, empurra, faça concurso, e ocupa, esse espaço, mas, se alguém, ocupar, esse espaço, vai vir pessoas, tipo, Diego Roxo, Nando Moura, André Gado, André Gado, quando eu estou falando, é o cartunista, amiguinho lá, do Danilo Gentilo, o, né, o, 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 o Sonsa, né, enfim, pessoas, eu trouxe, trouxe esse vídeo aqui, essa informação, para você pensar, pessoal, é, não, não espere, que, que uma lei, um projeto, vai mudar alguma coisa, não vai, que mesmo que essa pressão toda, da escola sem partido, tenha esse tipo de coisa aqui, ó, foi o denunciado, tem um deputado aí, que já pegou, disse que vai levar, essa denúncia, tem que levar mesmo, só que você aí, tem que ocupar espaço, na sua, na escola, perto da sua casa, na creche, no berçário, você tem que se preparar, fazer concurso, se for o cargo, o comissionário, indicado, tenta, dessa forma, se for o cargo eletivo, vereador, prefeito, governador, tente também, fica à vontade, porque precisamos sim, ocupar espaço, não precisamos, não precisamos esperar, por ações, por leis, que vem do governo, coloca na sua cabeça, não precisamos, do Estado, nos ensinar, o que tem, o que não tem que fazer, e esperar, o que diz, ou não, a Constituição, haja por conta própria, ocupa espaço, e para de criticar, as pessoas, boa, preparada, pode repetir, como fez, Diego Rojas, e Nando Moura, contra Paula Maris, e também, a Camila Abdo, Pessoal, é muito obrigado, por você assistir esse vídeo, até esse momento, deixe seu like, seu deslike também, vai ajudar bastante, curta, comente, compartilhe, ajude aqui no canal, valeu, até mais, e aí, Legenda por Sônia Ruberti